salve rapaziada aqui quem tá falando é o dono desse canal pedro do vale eu tô aqui com uma pessoa bem extrema tá ligado ela leva ao extremo e o nome dela é esse é o ramon família ele já apareceu ele já apareceu em macabro tá ligado então ele fazia o ramon em macabro então você já conhece mais ou menos o ramon é bem na lógica e agora a gente vai jogar fifa aqui tá ligado e bora lá né mano já sabe né qual é o time que eu vou escolher melhor foi na outra que o cavale foi expulsando no outro dia na moral ó o bufão já tá aqui família não eu vou botar no lugar do bernard bora lá minoria interlocutiva gratuito ai no o burapelã não gol eu sei por isso mesmo se não vai ficar o tiago lá e diz assim ó oi oi consegui compramos oi 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 caramba você não Na moral, olha o Rabeu, família. O Rabeu fazendo um milagre. Eita! Travessão que tremeu tudo aqui, família. Travessão, não. Ai, meu brotelão. Aquela música de Natal, meu brotelão. Eita, que pariu, menor. Oxe, para de errar, rapaz. Na moral. Pique-meu-dia. Cai, não? Vai, pique-meu-má. P***! Pega, 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 pega! F***! Bola! Ah, foi, tava impedido. Ah, tava impedido, mesmo assim, se fosse... Dá bola, dá bola. Não. I'm down. Não. Ah, vou dar um. Opa. Ô, Matheus, ali, ó. Tô bom pro meio do dia, diabo. Tô bom pro meio do dia. Ai, não já era, velho. Misera, mano. Misera. É, agora eu só vou pra te... Teu pico. Ai, ó. O cara caiu. O cara se caiu sozinho ali. Eita, de brei... De brei a morte ali. Essa formação é tão rara. Acho que eu... Não sei o lá, se não é. Não, é da pra dar essa pessoa aqui. O lá. Vai, só tem medo. F***. Boa, amigo. Filho da... Gol do Ramonzeira. F***. Mais. Ai. Recomeçando agora, tudo vai ser diferente agora. Porque o menino Sandé tá na... Tá na defesa. Pera. Que isso? Cavani tocou... Tocou mais errado ali do que o... Matheus. Caralho, gente. Até o Matheus fazer um passe certo ali, Cavani. Poxa. Ó, lá vai o Mbappé. Tu vai sentar pra... Acho que o Mbappé sentou pra grama. Eu fico em pé ali. Eu acho que eu não fico com o rei das que é. Não é. O Mbappé pirulou todo mundo que assistiu ali. O Mbappé deitou cinco. Eita. A bola foi e o menino ficou pra trás. A bola foi e o menino ficou pra trás. Chuta, desgra... O Mbappé ficou que nem um pato ali no chão. A bola continuou assim. Ele ficou no chão. Ele ficou, tá ligado? Lá, 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 lá. O que é isso? Ó, ó, Mbappé... O que é isso? O que é isso? Kimpembo! Mas trouxu Kimpembo, velho. Tá ligado. Ai, meu. Isso? Ai, meu irmão, ruim. Porra, velho. Fez a copa depois, eu tô te... Kimpembo! Kimpembo! Kimpembo, velho, irmão. Mas, mas, rouxu Kimpembo! Vai, barreira! Barreira vai... Caralho, pegou, não foi nem na barreira. Ai, não, brilhou. Kimpembo foi de puta! O que é? Foda-se, o Kimpembo foi expulso. O atalho! O reto! O Kimpembo... Hum... Só porque... Fez a mima indica. Eu nunca nem ouviu falar desse banho. O do lado do Kimpembo foi expulso. O que... O que houve com a defesa do PSG? A sua foto, essa... Esse jogo tá bem... Tá bem equilibrado. Ai, tem que ser. Lá pro Rabiote. Rabiô! Tá ligado. Eu tenho ele no meu álbum de figurinha. Eita porra, bufão! Tá aí, a Itália participou dessa Copa do Mundo. Hum... Mas o Rabiô é francês? É francês? É francês. É, ele é francês. Mas ele tá jogando um álbum. Eu sei o que. Ai, nego. Vai, nego. Não, vai, né. Ó, Rabiô. Rabiote. Rabião? Que rasquinhos que é rápido. Rabião é um pato. Quer dizer um... Ah, sei lá. Acho que era pra dizer... Que nem um agueiro. É. Um agueiro é uma pomba. Que isso de magia? Tá soltando muita magia. É, vai. Expulsam de magia. Eita porra. Tu viu o cara teleportando ali. Vai sentar. Porra. Gol. Gol do Matheus. Só sei que foi mais. E a lá, minoria gratuita, interlocutiva. Eu não sei lá. Agora eu vou me lembrar que tu tá com um ponto à frente. Que isso? O Bufão não tem fraquezas. A fraqueza do Bufão. A fraqueza do Bufão é o Bufão. Atrapalhou o cruzamento. Agora é impossível ele pegar a bola de mim de novo. Falsos negros. Rebateu. Gol. É gol. Desmatou. Ele tá ficando muito elegante. O cruzamento. De magia vai cruzar. Vai ser gol. Gol. Do menino. Esse boial tem que ser discutido. Falsos negros. Tá ligado, né, família? Dá uma enfiada. Boa. Caraca. Dá uma enfiada. Que isso? Hum. Já vai ser discutido no esse maestro. Tinha que ser esse maestro. Kimpemba. Vai dar um pouco ensalhado. Tá poucas ideias, né, menor? Poucas palavras. Tu tá com poucas palavras. Tá se encontrando até comigo. Não. Isso. Pai do meu conto. Eita. É o chute de moça, viado. É o chute de moça. Foi o salto alto. Pra não machucar a família. Olha o bufão, família. Ah, mano. Maestro. Agora vamos pro segundo tempo. Voltamos para o segundo tempo. E o Ramon que vai tirar a bola, família. Espera. Maestro. O que? O que? Ah, não. Ele ficou errado, viado. Meu Deus. Oxi. Eu tô no... Hum. Agora que eu percebi. Como é que isso é uma língua? Para de analisar. Caralho, tem quatro negras tentando caçar o Neymar. E o Neymar de bom em pé, tá ligado? Não. Não. Que impende. Vai. Cavani. Não. Eita, Cavani. Que isso, Cavani. Impedido, impedido. Ah, foi impedido. Filho da... Olha, a gente já pensou isso por cima. Que salto. Cacete. O Mape me levou... Levou a falência, velho. Depois eu conhecer, mas que distinto. Rafael, como... Ele era pequena. Fui um putain. Caramba, o Berrache tá de grande toda a defesa, velho. Não, não tem nada. Ele só não drivou o goleiro. Não, não. O Berrache viu o solo e depois viu o cupido. O cara é uma lenda, família. E tem os otários no meu pé. Como diria o que eu... Não, vem-te embora. O que é isso? Enfia, enfia, enfia. É que eu pare de atacar, Flordinho. Porra. Que porra. Que? Oh, eu cuspi um dente. Hum... Eita. Ah, falso muito. Eu vou te arrumar. Rafael, como eu pôde fazer isso? Mamãe, mamãe, eu... Só um momentinho, minha filha. Eu mandei só mandar essa mensagem no WhatsApp. Não, por favor. Sai desse WhatsApp e dessa vez eu vou mandar. Mamãe. E já tô fazendo mal. Plataforma Guarujá, velho. Vai ser só plataforma Guarujá. Igual no dia que o Nicolás ficou na Casa Verde e ele acabou morrendo pro Nicolau. O pessoal que tá assistindo. Rafael. Eita! Não, não, não. Sentou pro Mbappé? Não! Tu ia sentar pro Mbappé, menor. Ah, não. Mas é muita minoria gratuita isso. Não, vai arrumar. Rafael, como pude fazer isso? Eu era apenas um potinho. Olha a velocidade que o Cavani come. Tá, eu deitei o escarame no choco. O que é isso? Ah, porra, no último. Ainda cai. O Antá... Marquinhos, vai levar vermelho! Oi? Oi? O Antá... O Marquinhos é o melhor das bicudas que tem. O Marquinhos é o melhor das bicudas que tem. Vai daqui. Ah, vai ver o Sol. Alemão. Vamos. Mete pro gol. Ah, é. Não é. Mano? Pega pra tomar uma canete. P.K. encostava na bola. No futebol. Mano! P.K., encosta na bola. Ele. P.K., faz um gol. Ele por uma semana. Gol. Ai, droga. P.K., dá um capa. Ele por uma semana. Capa. Boa. Eu sem querer... Eu sem querer falo pro P.K., não. Zoeira. É, zoeira. Meu Deus, que domínio... Domínio esse... Beijou a bola. Oxe, não foi falta! Vai, Bernardo Silva. Vai, seu... Fedeu, fedeu. Falso negro. É igual! Ahn? Que isso? Que isso? Sabe o que era com o Kian Bapê? Vai, seu falso negro. Falso negro elegante. Boa, 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 boa pro Matisse. Boa, boa pro Matisse. É, agora esse Buffon é... É o Buffon é o melhor goleiro do mundo, tá ligado? É o P.K. É esse. Porra, que cruzamento de cara. Vai, Berratti! Berratti, vai com toda a sua velocidade. Vai, Berratti! Vai, Berratti! Eu não queria deixar pra dar um carrinho dentro da área dele. Não, não, não. Como dizia o Matheus? Tira! Tira! Por favor, vem a ética! P.K.A.R.I. Ela tirou o Kian. Não, foi justo. Você tirou o Kian? Não. Tirei? Cadê o Mbappê? Ah não, mentira que eu tirei o Mbappê. Ah não, você tirou de magia. Eu tirei o de magia? Ai, droga! Ai! Que isso? Peraí, cadê o Mbappê, mano? Ele devia estar aqui. Não foi razãoado. Ah, tá ali, tá ali. Peraí! Ah, o ataque é pra cá. Isso é muito bom. Não expulsa! Não, bufão! Se eu pegar a bola... Rafael, como... Tu é doente? Mano, é muita sacanagem tu dropar a bola assim, depois de um escanteio. Tá todo mundo na área. Vai, mano. Ah não, cara! O maluco faz falta no meio de... Rafael, como... Ele era... Ele era apenas um... Agora, se tu puxar, gol, tu é dele. Nice! Big Games Edu! Perdi, família. Ah, não, mano. De novo, vou perder nesse... Ah, tu fez gol logo no final. Aí tu me... Ai, meu Deus. Eu vou fazer pra mim isso. Cacete! Pra que fazer isso, velho? O cara chutou a bola lá pra... Ai, droga! Que bom, cara. Vai, reto e trás. Reto e trás, amigo. Ah, vai tomar no... Ah, vai tomar no... Basta tudo aí, meu. Fora esses alemões. Alemão. Hum. Ah não, tu vai ver o sol, tu vai... Depois tu vai ver o futuro. É, perdi já. Fazer isso. Dá uma colocada, dá uma colocada. Ah, não, 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 não! NÃO! Ah, não, mano. É de... Debuine. Ah, vai tudo. O rumo vasto do The Best. Eu não vou... Eu vou fazer o quê aqui? Não tem nada pra fazer, ó. Perdi. Ah! Que merda, hein? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like pra mais vídeos com o Ramonzeira de FIFA ou Minecraft ou outros jogos. Deixe seu like aí, família. Quem não deixar o like vai ter o Matheus na sua casa, beleza? Adeus. Tchau. O que é que eu falo, caralho?